Hoje a gente vai falar sobre o conceito de zona de oferta e zona de demanda. Então fiquem ligados, vem aqui aprender comigo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora! Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui começando mais um vídeo do canal Moneymakers. Mais um vídeo que a gente vai falar sobre a playlist Descomplicando a Análise Técnica. Nesse vídeo eu vou trazer um conceito que eu peguei lá, algo que eu aprendi com o Rolf do canal TradeSite. E esse cara, o Rolf, tanto o Rolf quanto o sócio dele, o Moritz, os dois fazem vídeos muito bons, então fica aí a recomendação, o canal chama TradeSite e eu tenho até o livro dele. E aí eu peguei isso, isso que eu vou trazer para vocês, tanto no livro dele, quanto no canal, que o cara passa aí vários conceitos de análise técnica muito bons. E desde então, desde que eu aprendi lá com ele no livro dele, que eu comprei, que eu estudei e o canal, eu comecei a implementar nos meus trades e eu quero trazer para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de zona de oferta e zona de demanda. Então, fiquem ligados, vem aqui aprender comigo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora. Galera, o que a gente vai falar hoje? Como é que a gente abre o conceito de zona de oferta e zona de demanda? Eu vou trazer o conceito mais simples que tem, que é basicamente uma consolidação antes de uma porrada. Como assim antes de uma porrada? Vamos supor que a gente tenha aqui um mercado de boa, um mercado fazendo suas operações aqui, até que me aparecem alguns candles, galera, dessa forma, e vem alguns candles pequenos, seja qual for, com muita sombra, com muita sombra aqui, esses candles estão fora de escala, mas enfim, uma pequena consolidação. E depois, galera, o mercado explode, tá? Depois o mercado explode. Isso aqui é o que a gente chama de zona de demanda. Por quê? Galera, a gente chama isso aqui de zona de demanda, tá? Essa região de consolidação aqui antes de uma explosão. Por quê? Quanto maior a demanda, mais gente querendo comprar, né? Demanda significa força compradora, né? Basicamente, vamos supor que essa caneta, galera, se tiver muita demanda, muita gente querendo comprar, o preço sobe. E é isso que acontece aqui. Então, essa é uma zona de demanda, tá? Qual que é a expectativa, turma? A expectativa é que essa zona de demanda, como tinha muito comprador, no futuro, quando o preço retornar, ela se torna um suporte, tá? Então, a expectativa é que o mercado volte para cá, quando ele voltar para cá, ela se torna uma zona de suporte, beleza? Então, isso é uma zona de demanda. Fica tranquilo que eu já vou mostrar no gráfico, aí fica mais fácil de vocês verem, beleza? E quando que a gente tem uma zona de oferta, galera? Mais ou menos a mesma coisa, né? O mercado está aqui, certo? Aí a gente está lá de boa, né? O mercado está tranquilo aqui, sem muito movimento, o mercado é mais tranquilo e etc. Show de bola. O que acontece nesse momento? O mercado começa a fazer aí uma pequena lateralização, uma pequena consolidaçãozinha, tá? Seja aqui com sombra, sem sombra, tá? Ele faz uma pequena consolidaçãozinha. E depois um forte movimento de queda, galera. Depois o mercado entra num movimento forte de baixa de sell off, ok? Então, o que acontece? Isso daqui é o que a gente chama de zona de oferta. Por quê? Galera, basicamente é o contrário da zona de demanda. Quando você tem muita oferta, você tem muita venda. Então, pô, tem muita gente querendo vender essa caneta. Muito vendedor querendo vender essa caneta. Muita oferta nessa caneta, ok? Aqui acontece que o preço cai. Então, zona de oferta é quando você tem muitos vendedores ali, beleza? E o que significa essa consolidaçãozinha, galera? Essa consolidaçãozinha que precede o sell off, ok? Então, a gente faz aqui essa consolidaçãozinha, expande ela. Qual que é a expectativa? É que o mercado venha aqui. Quando ele volte para ela, ele teste ela como resistência, ok? E ela sirva como uma resistência. Galera, vamos lá para os gráficos para vocês observarem isso no gráfico, tá? Estamos aqui com o índice futuro. Lembrando, vou mostrar isso para o índice futuro, mas serve para qualquer padrão. Para qualquer tempo gráfico, qualquer ativo, ok? Então, estou aqui com o gráfico de 5 minutos do índice futuro. E aqui, galera, o que a gente tem aqui a princípio? O mercado estava normal, não tinha nada aqui demais no mercado. Até que ele chegou aqui e fez essa pequena consolidaçãozinha, tá? Representada por aquele candle sozinho. Então, a gente tem um candle aqui que representa uma consolidaçãozinha. Beleza. E depois, o mercado desovou, tá, galera? A gente entrou num baita de um sell-off aí de 2 mil pontos. O que a gente faz com isso, então? Puxa para cá, tá? E aí, quando o mercado volta lá, ele serve como resistência. Então, pô, a gente teve aqui uma zona de oferta. O mercado derreteu. Beleza. Quando o mercado começa a voltar naquela região, o que ele sente? Resistência, 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 tá? Então, isso daqui seria uma zona de oferta. Galera, basicamente é isso. É um conceito muito simples de algo muito interessante. Implementem isso nas suas análises. Seja no gráfico diário, gráfico de 5 minutos. Porque zona de oferta é um conceito muito importante. Deixa eu mostrar aqui uma zona de demanda, tá? Galera, como é que você faz para achar a zona de oferta e de demanda? Espera um movimento de muita porrada. Então, tá aqui. Só aqui a gente já vê duas zonas de demanda, galera. Tá vendo esse movimento todo que o mercado fez de alta aqui? Todo esse movimento? Olha como foi um movimento agressivo. O mercado saiu daqui de baixo e subiu aí 2 mil pontos. 1.800 pontos. Foi um movimento muito agressivo. Então, pô, tem um movimento agressivo. Vamos ver se tem uma zona de oferta, uma zona de demanda. Aqui, no caso, a gente está no movimento de alta. Então, a gente tem zona de demanda, tá? Essa consolidaçãozinha marcada por esses dois candleszinhos é uma zona de demanda. A gente já bota ela no gráfico e expande para ver se serviu como suporte. E aqui a gente tem outra. Olha como a gente tem uma pequena consolidação antes do mercado explodir. Então, aqui a gente tem uma zona de demanda. Galera, o que a gente faz? Pega essa zona de demanda e expande. Olha como ela serviu, a zona de demanda ali. Olha como ela veio servindo como suporte várias vezes depois. O mercado explodiu depois dela, voltou, sentiu ela como suporte, foi lá em cima. Sentiu ela como suporte novo, foi lá em cima. Aí aqui conseguiu romper, depois voltou para cima e ficou testando ela como suporte várias vezes aqui. Galera, suporte várias vezes. Isso aqui até acaba virando uma zona de pressão depois, ok? Então, galera, a gente tem aí um baita padrão, que é essa questão da zona de oferta e de demanda. Vamos pegar aqui mais uma para finalizar, aquela que eu tinha mostrado para vocês. Porque eu já mostrei a zona de oferta. Deixa eu mostrar para vocês a zona de demanda aqui mais bonitinha. E aí, galera, eu vou expandir ela. Essa zona de demanda, ok? Então, o mercado teve a zona de demanda. E olha ali, quando voltou, sentiu ela como suporte duas vezes, tá, galera? Aqui, como o seu off foi um pouquinho mais forte, tá? Deixa eu pegar o desenho. Ó, como o seu off aqui, ó, mercado, tinha a zona de demanda, tá? Foi embora, voltou. Como o seu off foi forte, ele até conseguiu romper, mas vocês veem a briga. Voltou para cima, voltou, sentiu como suporte novamente e foi embora. Então, galera, isso é uma baita de uma zona de demanda, tá? Então, aqui, você encontra brigas no preço a partir de zonas de oferta e zonas de demanda. Beleza? Galera, então, só para recapitular, falando rapidinho aqui, olhando para vocês, que zona de oferta é uma pequena consolidação que precede o seu off, ok? Então, precede aquela queda forte. E a zona de demanda é uma pequena consolidação antes de um movimento fortíssimo, rápido de alta. Beleza? Show de bola. Então, para você encontrar uma zona de oferta, só você vê um movimento de forte queda. E para você encontrar uma zona de demanda, só você vê um movimento de forte alta. Beleza? Deixa eu pegar aqui para vocês o gráfico do Ibovespa, só para a gente finalizar, né? Que agora vocês entendem a questão da zona de demanda e zona de oferta. Galera, eu tenho falado para vocês que o alvo do Ibovespa é 106.300, né? Porque é um alvo de Fibonacci, etc. Vamos lá. Mas o que mais que a gente tem aqui? Galera, olha que interessante. A gente tem uma pequena consolidaçãozinha marcada por esses candles, né? Dois candleszinhos, antes de um baita seu off. Galera, aquilo ali simplesmente é o pré-crise. O mercado derreteu aí 40% depois daquela região. Então, é uma baita zona de demanda, tá? Que pega aqui esses candleszinhos aqui, ó. Candle preto, candle branco aqui. E porrada para baixo. Então, quer dizer, ali nos 105.500, 106.000 pontos, é uma zona de oferta, tá? E aí, o que a gente espera com uma zona de oferta? Que quando o preço volte lá, vire resistência. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça. Curta, tá? Deixa o seu like. O like ajuda bastante o canal, porque o YouTube indica esse vídeo para outras pessoas. Também se inscreva. A sua inscrição é muito importante, que quando você se inscreve, eu entendo que vocês gostam aí. E que eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Não se esqueça. No link da descrição, você encontra meu Instagram. Vai lá no meu Instagram e segue lá. Entra no meu Close Friends, que eu dou dicas ao longo do pregão para vocês. E também, galera, tem o meu Twitter. Turma, para quem quer fazer parte da Sala Moneymakers, operar ao vivo, comigo, todo dia. Seja índice, dólar, fazer day trade, swing trade. A gente opera tudo junto aqui. Vai no link aí, é o primeiro link da descrição e faça parte da Sala Moneymakers. Beleza? Galera, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tamo junto e valeu.